Oi pessoal, esse é mais um episódio do Compass World Podcast e hoje a gente vai falar sobre a lenda buzzword, explorando o potencial real do chat EPT. Eu sou a Letícia Secotti e atualmente eu sou a Head do Innovation Studio de Computação Cognitiva aqui na Compass. Estou aqui com meus colegas que vão se apresentar aqui para vocês, que vão estar falando aqui comigo sobre esse assunto. Legal. Bom, eu sou o Boris, atualmente eu sou o coordenador de projetos de computação cognitiva aqui do time e prazer em falar com vocês, pessoal. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Jader, eu sou líder de projetos aqui em inteligência artificial e computação cognitiva aqui na Compass. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Fortunato, sou mais conhecido com o Fortunato. Hoje eu sou gerente sênior de inteligência artificial. Show de bola. E eu estou com essa galera aí para a gente poder comentar um pouquinho e tentar sanar algumas dúvidas, algumas questões em relação a esse assunto que está tão em alta, né? Então, acho que é interessante comentar que todas essas técnicas generativas, generativa AI, vem muito antes do chat EPT. Mas certamente o chat EPT, quando foi lançado lá em novembro pela OpenAI, popularizou o assunto, trouxe isso aí para todo mundo, desde gerentes a desenvolvedores, a pessoas que estão do jurídico, de marketing, de todas as áreas, né? Não só para seus negócios, mas também para uso pessoal no dia a dia. Então, foi um marco, acreditamos aqui, né? No que estange a inteligência artificial. E agora eu passo a palavra um pouquinho aí para o Thiago para falar um pouquinho sobre a OpenAI, né? Essa empresa que lançou e democratizou aí o Generativa AI, o chat EPT. Então, né, Letícia? A OpenAI é uma empresa super importante. Eu já tenho um certo tempo na área, né? A OpenAI, ela vem de pessoas que trabalham há muito tempo com esse tipo de algoritmo, com esse tipo de solução. O Elon Musk participou lá no início da empresa, ele acabou saindo dela também. A gente tem como um grande marco a Microsoft, né? Apoiando a OpenAI, onde boa parte do suporte das máquinas que suportaram o chat GPT-3, né? E outros e-mails que faz o background, o chat GPT, né? Teve aí, né? Nos apoiando. E tem dois números que são mega interessantes de comentar, né? Um deles é o marco de um milhão de usuários. O chat GPT conseguiu fazer isso em cinco dias. E se a gente pensar na questão da Netflix, a Netflix levou três anos e meio para ter um milhão de usuários. Então, fica aí, né? O grande ponto, assim, putz, a Netflix para mim é um grande ponto de disrupção, né? Quando a gente fala de vídeo, imagem, quem fala de streaming antes, né? De ter o Tundum perto de todo mundo. Então, eu queria puxar aí, Boides. Explica para nós um pouco melhor como funciona essa questão do chat GPT. Maravilha, Thiago. Então, esse é um tema muito interessante porque, basicamente, eu participo de muitas reuniões, né? Muitas vezes, assim, diárias sobre chat GPT, sobre Generative AI. E eu sempre tento simplificar ao máximo, né? Como explicar para o pessoal o que é o chat GPT, né? A gente entra muito nas aplicabilidades. Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Mas se eu fosse resumir de forma objetiva, é basicamente um modelo de linguagem natural que tem uma grande capacidade de entender o que a pessoa está falando, né? Ou seja, ele tem uma grande massa de dados já treinadas para poder responder a pessoa no final ali. Sendo, basicamente, assim, a gente relaciona muito. O chat GPT, ele pode responder sobre tudo, né? Assim, não tudo, mas a gente fala quase tudo. Porque, com certeza, tem algumas nuances. A gente precisa sempre tratar algumas questões ali. Mas é isso. Em resumo, bem assim, curto e grosso, essa é a função para isso que o chat GPT foi lançado. E esse é o principal diferencial dele para outros modelos, principalmente, né? É a grande capacidade que ele tem, né? O grande volume de dados que ele tem armazenados ali que usa como treinamento. Sim, eu acho que vale, assim, que o chat GPT é muito focado em texto, né? Em compreender texto, em gerar textos, responder perguntas baseado em texto, né? Em uma base de conhecimento. Então, ele é bem focado nesse sentido, né? Então, e a gente sabe, por exemplo, o documento tem em todo lugar, né? Que a gente possa trabalhar de cima. E a gente, e a fala, né? A linguagem natural que o Boris comentou. É a maneira como a gente conversa aqui. É como a gente está falando aqui no podcast hoje. E ele tem essa capacidade que, por causa da sua grande base de treinamento, torna ele, assim, disparado um dos melhores hoje no mundo, né? Isso é muito interessante. É quando a gente fala, até entrando também num ponto sobre conversational AI, né? Quando a gente fala ali de chatbots também. Então, acho interessante passar aí para o pessoal falar um pouquinho também dessa diferença. O que o Jardim GPT traz, né? O que ele agrega em soluções de conversação já existentes, né? Boris, gostaria de responder essa aqui para a gente? Assim, eu vejo muito, né? Muita essa discussão, principalmente, né? Muitas empresas olhando para o GPT como um substituto da sua solução atual. E, na minha visão aqui, acredito que a visão do time aqui também é que ele vem como um complemento, né? Ele complementa a solução. Então, com certeza, assim, o Jardim aqui, basicamente, a gente, diariamente, né? A gente está em reunião, a gente conversa bastante sobre isso. A gente, vou dar alguns exemplos, principalmente, aqui que a gente pode aplicar. Mas eu vejo que é uma solução complementar, né? A gente pode utilizar desde, por exemplo, a recomendação de produto, né? Um fluxo atual do bot para recomendar produto. Assim também como, por exemplo, uma FAQ, né? Às vezes você tem uma FAQ gigantesca no site e você vai lá, treina o GPT para ele entender sobre a sua FAQ, para ele falar sobre a sua FAQ de uma forma que ele vai gerar baseado no conteúdo dela, né? Então, é uma parte muito interessante porque você fica, você diminui muito o tempo que você precisaria desenvolver um bot com 120 FAQs, 200 FAQs, né? Você pode, basicamente, colocar a sua base lá, né? Tem, obviamente, um desenvolvimento, um treinamento do modelo ali, com certeza. Mas, no final do dia, é a solução ali. A pessoa pergunta sobre alguma coisa e ele vai te responder, basicamente, né? É muito um fluxo informacional. Mas, assim, até pegando um pouco do papel do host aqui, né, Letícia? Eu queria que o Jader comentasse também, principalmente, sobre as aplicações, né? Onde a gente conversa bastante com os clientes e, assim, tem muita ideia, tem muita solução que já está sendo aplicada, que é interessante trazer aqui o pessoal. Perfeito. Quando a Letícia estava comentando da capacidade de analisar textos que o GPT tem, de extrair esses dados e acelerar esse processo todo. Então, essas horas, por exemplo, desses profissionais que estão dedicando para fazer essa análise, essa extração ali manual, elas são poupadas com o uso do GPT, com outras integrações que a gente pode ter no ecossistema. E aí vai até, por exemplo, uma campanha de marketing. Então, a gente quer avaliar se determinado influenciador digital tem matching, né, com o que eu quero fazer na minha campanha de marketing. Então, eu quero ver os assuntos que ele já tem históricos, quero ver como ele se posiciona nas redes sociais, enfim. E também, num segundo momento, depois que eu contratei um influenciador, eu quero analisar a efetividade, o alcance da campanha. Tem campanhas que têm 30 mil, 40 mil comentários num post no Instagram, por exemplo. Humanamente, não tem como um assistente de marketing, por exemplo, ficar lendo comentário a comentário, classificando. Ah, mas isso poderia ser resolvido com o machine learning tradicional? Poderia. Mas o grande atrativo do GPT, como a Anadissa comentou, é que a base de dados dele pré-treinada, ela acelera esse processo de criar um modelo, por exemplo, de analisar comentários do Instagram, da Play Store, da Apple Store, sobre o que estão falando sobre o meu app, sobre a minha marca, sobre os meus produtos. O GPT, ele acelera muito esse processo de desenvolvimento, de análise, de recomendação e outras aplicações de inteligência artificial. E eu acho que a gente pode ver que, a partir do que o Jader falou, uma das grandes vantagens de utilizar modelos de GPT, chat EPT, é deixar os profissionais se alisarem em suas tarefas mais estratégicas, onde que realmente a gente precisa ali do ser humano realizando aquela tarefa que tem uma maior complexidade, é uma tarefa estratégica que demanda todo o poder computacional do cérebro humano que a inteligência artificial ainda não chegou lá. Então, eu acredito que essa é uma das vantagens, isso de poder alavancar a eficiência do seu negócio e das suas tarefas diárias, né, automatizando essas tarefas com inteligência artificial, com generative AI. E não é limitado pela quantidade de informações que tu processa. Então, um humano, nessas tarefas repetitivas, vai ter um limite de quanto ele pode processar, de quanto ele pode exercer ali durante o dia dele. Mas é quando a gente pensa numa solução completa de AI, que tem ali um modelo de EPT, por exemplo, vai poder processar grandes quantidades de dados, coisas que seriam feitas em dias, ele consegue processar em horas e, em alguns casos, até minutos, dependendo da quantidade, né, do tamanho dessa base. Então, isso é muito interessante. E também a questão, né, quando a gente vai falando, a gente vai lembrando de várias coisas que são vantagens. Não vou ficar falando aqui por horas, mas um outro ponto muito interessante é a questão disponível em diferentes idiomas. Então, tu tá falando ali em português, tu já pode trocar para o alemão, para o inglês, e ele vai conseguir te apoiar, te ajudar, trazer essas questões da linguagem, né, que às vezes pode ser um problema em algumas questões, e ele te ajuda nesse sentido. E também a parte do treinamento, né, de poder personalizar aquele modelo, com toda essa base que o Boris comentou, né, com toda essa base gigante que ele tem para ser treinado, para conseguir responder as coisas de uma forma mais assertiva, mas também direcionado e personalizado para o negócio, para o seu negócio, né, o negócio de um cliente específico. Quero que ele responda a partir da minha base também. E ele vai poder fazer isso. É possível fazer esse treinamento, né, essa personalização. Eu tava comentando, eu tava lembrando de algumas outras aplicações também. Eu tava conversando com um cliente esses tempos, e ele comentou que ele já tem alguns modelos de inteligência artificial ali, pra saber qual é a taxa de clique, de conversão dos produtos em que eles vendem. Só que muitas vezes eles não conseguem explicar o resultado daqueles dados. E aí quando vai se comunicar com o time de negócio, não tem como explicar que foi um vetor de 1.024 dimensões, que eu fiz uma alteração na função cosseno pra ele ter esse resultado. Fica complicado. E com o GPT a gente pode fazer até uma segunda análise, uma segunda camada de análise em cima desses dados. Por exemplo, pra tu ter insights e conseguir se comunicar, né, o técnico em área de negócio, né, fazer isso em pouco tempo, né, de forma assertiva, por conta também de uma outra característica legal do GPT. Ele lida muito bem com variações linguísticas. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, falo de um jeito, pessoas de São Paulo falam de outro, pessoas do Norte falam de outro, do Nordeste e assim por diante. E o GPT, ele tem uma alta capacidade de adaptar, tanto de compreender, quanto na parte de gerar esses dados. Então, ele consegue explicar, fazer traduções até dentro da nossa própria, do nosso próprio idioma, né, mesmo que a gente fale português, às vezes a gente não consegue se entender. O GPT aí é uma excelente ponte de comunicação também. Sim, total. Ele consegue aprender, né. Essa é a beleza também. E, né, outro ponto super interessante de aplicação também, né, é no desenvolvimento de software. Como a Generative AI consegue acelerar esse desenvolvimento e até passa a palavra aí para o Tiago, né, que já tem bastante experiência e é o que vem vendo nos últimos meses e pode contribuir aí com a gente um pouco sobre esse assunto. Beleza, Letícia. Então, né, que nem o Jader, o Boris, a gente já tinha comentado, pessoal, eles falaram sobre várias áreas, né, e chegou um momento que a gente se questionou, né, não, beleza. Se a gente usa AI, a Generative AI, para todos os clientes, né, de vários setores, quando a gente vai usar para nós, né. Então, a gente começou a pensar como a gente poderia utilizar essas ferramentas, né. Hoje, o meu grande desafio na companhia é localizar as ferramentas, localizar métodos para a gente aplicar, levar isso para dentro da compas, né, e para as imprensas que pertencem ao grupo. E aqui fica uma questão, né. Um belo dia, a gente começou a se questionar, tá, mas será que não dá para a gente fazer aquela daily um pouco mais rápida, refinar aquela história um pouco mais rápido, utilizando ferramentas, né, de AI Generativa, será que não dá para a gente prototipar mais rápido, visto que a gente tem, né, um tempo útil para entregar MVP, para entregar POCs, né, principalmente POCs distancionais muito rápidos. Então, a gente começou a colocar atração e força nisso, né, e foi evoluindo de uma forma que hoje a gente compreende, né, uma apanhada de soluções que faz parte de uma suíte nossa de AI, aonde o nosso time começa a ter um ferramental, né, para o seu desenvolvimento de software, e também para o sistema satélites, como eu gosto de chamar, que é tudo que vem junto do software, mas não está ligado diretamente à programação. Então, os times, né, que acabam trabalhando com a agile, com a parte de criação, com a parte de certificação de qualidade, como a gente consegue apoiá-los, né, utilizando essas tecnologias. E, para mim, está cada vez mais claro o impacto positivo disso. A gente consegue, né, tirar um pouco dessas tarefas repetitivas de cima dessas pessoas. Esse time começa a ter uma oxigenação melhor. A gente nota isso no nosso dia a dia, afinal, as pessoas começam a ter tempo útil maior para aplicar em cima da sua ciência, né, do que a sua profissão lhe pede como entregável. E a gente começa a ver reuniões onde o tempo, por ser menor, elas são, além de ser mais criativas e mais assertivas, com a melhor qualidade, né. Quem nunca passou por uma reunião, né, de horas, afim, assim, que no fim dava para ter mandado por um e-mail. E quantas vezes a gente tentou escrever esse e-mail, que parecesse algo simples, mas estava difícil de sair da nossa ideia e ir para o teclado e aparecer no e-mail. Então, ferramentas de AI generativa, elas servem para nos destravar de processos, né, que são repetitivos, também nos auxiliam como par mesmo, né. Então, eu vejo que todas as ferramentas que a gente possibilita ao nosso time, ela está lá para trabalhar como par daquelas pessoas, né. Está lá para conseguir tirar um pouco daquela carga massiva, e dar tempo hábil, né. E aqui tem uma questão que eu acho que é muito importante, né. A gente não fala somente de entregar mais rápido. A gente fala de ter uma melhor eficácia e eficiência no nosso processo e no nosso projeto. Aqui eu vejo uma questão que, além disso, que vai acabar aumentando a qualidade do software por si só, né, os nossos times de negócios, os nossos parceiros com quem a gente trabalha, essa galera também vai começar a utilizar. Então, aqui vai ter um cenário pessoal que é muito interessante. Hoje, né, se uma marca A lança uma funcionalidade, a marca B quer lançar a mesma, normalmente ela para tudo que é spread, né, para trocar esses cenários. Aqui a gente vai conseguir prototipar e entregar muito mais rápido. Então, assim, alguém lançou uma funcionalidade e dá tempo de mercado de outras empresas com a retrasar essa funcionalidade também. Coisa que antes era algo muito distante. Fala aí, Jadero. Enquanto tu falava sobre o ciclo de desenvolvimento de software, eu estava lembrando dos meus alvos tempos de desenvolvedor e uma coisa que, pelo menos, eu não gostava e conheço alguns colegas que ainda não é a tarefa favorita deles é a documentação, né? Então, a gente pode usar o GPT e outras generatives e AIs para auxiliar esse processo de documentação, falando um pouco aí de qualidade da criação, por exemplo, de testes unitários, né, para aquele trecho de código desenvolvido, para aquelas funções, olhar bugs, redundância em código. Então, isso tudo entra naquilo que o Tiago falou. A gente consegue ter um processo eficiente, né, porque a gente vai estar cumprindo as boas práticas, né, do manual, da programação. A gente vai conseguir otimizar, então, deixar o desenvolvedor desenvolver, deixar o dev codar, né, como a gente brinca aqui na empresa. E isso tudo vai agregando muito, não só no dia a dia do desenvolvedor, mas para o modelo de negócio, para a empresa que daqui a pouco sofre um pouco mais com alta rotatividade de profissionais, tu ter uma boa qualidade de documentação ajuda tudo na sustentação do teu projeto, da tua solução, né. Então, como faz diferença quando tu chega para atuar num projeto que já está em andamento e já tem uma documentação bem feita, bem clara, bem escrita, né. Isso tudo auxilia muito nesse processo de onboarding. É, já, daí em cima disso tem uma outra questão, né. A gente está falando aqui no desenvolvimento, desenvolvimento, nossas funcionalidades, enfim, né. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, mas a padronização que a gente vai começar a dar nessas documentações e nesses artefatos vai ajudar muito para que o time consiga aprovar, né, o que a gente desenvolve um pouco mais rápido. Então, aqueles backlogs muito grandes, eles vão começar cada vez mais a ser um pouco mais rápido esse tempo entre entrar no backlog e ser no artefato. Então, aqui, pessoal, né, eu acho que a gente tem agora um novo ponto que é para onde vamos, né. Seguei a Letícia. Sim, que eu acho que é uma das dúvidas mais comuns, né. Como que a gente chega nesse nível de inovação, né. O que que a gente entende que, como isso vai revolucionar o futuro, nessa nova era que temos aí de inteligência artificial. Até, Boris, o que que tu acha aí? Conte para nós. Legal, eu sou meio suspeito para falar, porque é uma, é algo que eu acredito muito, né. Então, acredito desde lá de trás que realmente ia revolucionar, né. Que, de certa forma, né, é o que eu comento bastante aqui com o time, né, que eu vejo dois momentos, né, o momento que lançou a internet e o momento agora da GNAI, que lançou o chat de EPT, né. É assim, como a gente falou, já, assim, GNAI já existe, a gente já sabia, antes do chat de EPT, mas realmente o chat de EPT é um marco, né. E falando, assim, com os clientes no dia a dia, né, então, assim, eu falo bastante com clientes de diversos setores, de educação, assim, de finance e de outras áreas também, e sempre tem, às vezes, um receio ali deles, assim, pô, será que a IA vai substituir o profissional? Será que vai acontecer isso, né? E aqui, aqui na Compass, né, e eu, principalmente, né, a gente acredita que, basicamente, ela vai auxiliar, né. Ela vai ser, assim como o Jader comentou em outros tempos aqui, vai ser um copiloto ali, no final do dia, né. Então, eu vejo que esse é o ponto. Talvez não agora, em 2023, isso vai acontecer, essa disrupção que todo mundo vai utilizar, mas, com certeza, daqui a uns anos, eu vejo essa grande possibilidade, né, de, basicamente, tudo envolver algo de GNAI, né, acelerar em algum bit a parte de GNAI. Então, como o Tiago também comentou, todo mundo aqui comentou, a ideia principal é, realmente, você extinguir essas tarefas repetitivas, né, e você deixar, cada vez mais, o profissional, a pessoa ali que está atuando, assim, realmente, ser especializada em algo, né, fazer a famosa gestão do tempo ali, bem devida. Essa é a minha visão principal, né, sobre essa parte de evolução. Eu acredito muito na tecnologia, acredito que, nos próximos anos, a gente vai ver muito mais, assim, no nosso dia a dia, até se tornar algo normal, assim como a internet hoje. Eu vejo muito dessa forma. É, então, pessoal, também concordo com o Boris aí, e tem dois cenários que eu gostei de comentar bem rapidinho. Um deles é que eu não acredito muito nessa visão de Hollywood, assim, que a IA vai se tornar do mal, e vai, né, acabar revertendo todo o processo. Mas, cada vez mais, a gente vai ter IA no nosso dia a dia, né, a gente já sofre com isso, as pessoas que acham que não passam por inteligência artificial, tudo tem inteligência artificial hoje, né, desde para conseguir te dar um tempo de celular mais próximo, porque o celular tem uma boa qualidade de sinal, até quando a gente pensa numa TV a cabo, né, onde, no outro cenário, vai ter as pessoas que fazem roteiros, fazem materiais, tudo isso utilizando essas tecnologias. E isso me lembro muito da faculdade, quando eu ouvi uma frase, né, que vem de um agente britânico no final do século XIX, que falava que eles não precisavam de telefone, quem precisava de telefone eram os norte-americanos, né, porque eles tinham muitos garotos mensageiros. Então, é exatamente isso, a gente pensa no primeiro momento que essas tecnologias não fazem sentido, porque a gente consegue entregar nossas tarefas durante o dia, só que a tecnologia tem aí para isso, né, tem aí para nos facilitar cada vez mais. Com certeza, é mais como uma ferramenta, né, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar a eficiência, melhorar o nosso dia, todas as tarefas repetitivas, enfim, tudo o que a gente comentou aqui, aqui hoje, nesse episódio. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada aí para quem ouviu. Fiquem ligados que devem ter mais episódios aí relacionados ao chat APT, às suas possibilidades, né, e principalmente sobre a sua presença impactante no mundo dos negócios e da tecnologia. Então, é isso. Muito obrigada aí e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Fala, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.